Salut, bonjour et bienvenue! Sejam bem-vindos a mais um momento aqui com a Jana e a Jana hoje aqui do FCM francês com Mademoiselle está te trazendo sabe o que? Vou trazer uma ou duas alunas uma já está aqui comigo, a Luciane, uma aluna do FCM On va parler en français tout le temps On va faire un jeu ensemble, on va jouer Nós vamos jogar, a gente vai jogar, a gente vai brincar On va parler francês Alors, je vous invite a aller chercher vos écouteurs vai pegar o fone de vocês, parce que on va parler en français e on va faire un jeu Nós vamos falar em francês e vamos fazer um jogo, d'accord? A ceux que sont sur Instagram se vous voulez bien je vous invite à venir à venir sur ma chaîne YouTube d'accord? Mais sinon, vous pouvez rester là e vous allez écouter Bon! Elle est où? Donc, maintenant je vais vous présenter elle est là donc il y a une étudiante Bonjour Luciane Bonjour Jana, ça va? Ça va bien Merci Alors, c'est avec grand plaisir que je vous annonce que Luciane elle est notre étudiante elle est notre étudiante elle est notre étudiante une autre aluna qui est arrivée elle a été un problème técnico elle a été tentativement elle a été tentativement mais nous allons commencer la brincadeira je vais déjà commencer avec Lu D'accord? Luciane elle est matriculada dans la décima turma du FCM non est la vérité Lu? C'est ça? C'est vrai? C'est vrai FCM 10 Luciane elle participe elle participe à toutes les activités disponibles chez FCM par exemple laboratoire de conversation club de lecture club des études elle a des collègues elle pratique elle a déjà fait beaucoup de classes sur la plateforme beaucoup de leçons sur la plateforme donc ça veut dire que c'est une étudiante qui est tellement engagée dans son cours est une étudiante qui est très engagée dans le cours d'elle aproveite les liçons et au final je vais laisser elle parler un peu en portugais pour vous pour vous je vais faire un paréntesis avant de commencer un jeu on va jouer d'accord ? et alors ? je vous invite donc à entrer on va entrer d'accord ? on va entrer d'accord ? d'accord ? qu'est-ce pas ? qu'est-ce pas ? d'accord ? d'accord ? d'accord ? d'accord ? d'accord ? c'est parti ? d'accord ? d'accord ? d'accord ? d'accord ? bon ? d'accord 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 ? il y en a attention il y en a trente on ne va pas avoir le temps de tout faire mais on va essayer de travailler pendant quarante minutes le maximum le maximum de questions possibles d'accord ? pendant trente ou quarante minutes oh là là c'est parti est-ce que vous êtes prête ? Luciana est-ce que vous êtes prête ? oui est-ce que vous êtes prête ? Anna Flavia ? je pense oui alors c'est parti les filles bon je reviens ici comme ça et bon je vais inviter Luciana pour venir ici à l'évidence première question ah je vais me mettre comme ça au milieu pour montrer à tout le monde la question comme ça on verra oh là là alors vous attention à vous vous qui qui êtes là vous qui participez en direct vous pouvez aussi essayer de répondre la question en parlant en disant à vous-même à haute voix d'accord ? voilà ça c'est pour Luciane oh là là Luciane dire où tu passais tes vacances quand tu étais petite alors Luciane luciane dire où tu passais tes vacances quand tu étais petite alors Luciane où tu passais tes vacances quand tu étais petite bonjour je suis très heureux d'être ici merci pour l'invitation bonjour Anna Flavia bonjour tout le monde bon quand j'étais petit je n'ai pas voyagé en vacances j'étais plus chez moi chez ma mère mais je me souviens de de passer quelques jours chez ma tante à la campagne je me souviens que je jouais beaucoup que je mange beaucoup ou je me souviens de cette mémoire alors tu passais tes vacances à la campagne chez ta tante ta tante maternelle la prof qui pose des questions quoi qui pose d'autres questions la tante maternelle ou paternelle ah c'est ma tante maternelle elle est sur Nathalia ah d'accord et alors tu passais à la campagne donc des vacances pas beaucoup de voyages je passais les vacances à la campagne chez ta tante ah j'ai aimé ça ah bon merci beaucoup Anna Flavia maintenant c'est Anna Flavia mais je vais revenir au milieu pour mettre autre autre question hum voilà Anna Flavia dire c'est pas une question en fait dire de synonyme de peur dire de synonyme de peur bonjour salut 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 crainte en effet j'ai eu crainte de ne pas être ici parce que mon portable parce que a paniqué complètement j'ai couru à prendre un veilleau portable qui a marché alors le premier mot que tu as dit un synonyme de peur crainte crainte alors je vais l'écrire pour que tout le monde puisse voir crainte d'accord donc un synonyme de peur mes amours c'est là crainte d'accord crainte c'est un synonyme de père autre synonyme de père flavie frayer 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 effrayer 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 non non frayer i love frayer je ne sais pas 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 peut-être frisson aussi frisson c'est plus moi non quand il y a l'époque des frissons je sais ce que tu oui tu as dit frissons frissons c'est des frissons c'est comme comme ça et quand on fait comme ça oui ça peut être la peau je ne sais pas attends crainte je vais corriger ta prononciation d'accord je corrige ta prononciation frayer frayer ah ok frayer frayer je vais écrire d'accord donc autre synonyme de peur attendez attendez je vais écrire frayer 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 comme ça attendez oui j'ai défrayé frayer frayer voilà c'est ça mais quand même ma félicitations bravo hein tout le monde qui ben voilà Luciane et Anna Flav qui sont là et je c'est un épreuve hein c'est un épreuve de feu alors on continue question ou quelque chose à dire pour Luciane attendez à ceux qui sont arrivés en retard on fait un jeu avec des étudiants de français FICM qui s'appelle boîte à questions d'accord c'est un jeu enfin de conversation c'est un jeu de parole c'est un jeu pour parler pour pratiquer la langue française qui s'appelle boîte à questions alors je prends une autre je vais j'ai pigé ah oh je vais pigé j'ai pigé une autre question à Luciane Luciane dire quel est mon animal en fait ton animal dire quel est mon animal préféré est-ce que tu aimes les animaux j'aime beaucoup les animaux j'aime beaucoup les animaux j'aime les animaux domestiques par exemple les chat j'aime les chat mais les chats les chats les chats merci les chats mais avec j'ai maintenant j'ai un petit chien et j'aime beaucoup mon chien le chien comment il s'appelle le chien ? il s'appelle Zulu oh c'est joli merci ma belle merci merci euh maintenant euh tant simplement faire ça sans je vais toujours je vais euh toujours revenir ici je vais pigé je vais piger une question tuc 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 voilà ça c'est pour Anna Flavia euh dire ce que tu as mangé aujourd'hui dire ce que tu as mangé aujourd'hui Anna Flavia alors ce matin j'ai mangé un orange euh j'ai j'ai pris un café au lait de amande et des oeufs avec avec le toast des oeufs euh comme tu dis des oeufs euh j'ai perdu le mot c'est pas frit c'est comme tu mélanges c'est comme tu mélanges mélange les oeufs mélange je pense les oeufs mélange des oeufs mélange Ela se lembrou, toda ela, você vê. Então, os oeus. Felicita pela pronuncia dos oeus. Você está bem pronunciado. Você tem um orangê, um café no lait, mas de leite no amandas. É bem isso. E os oeus brilhados. Sim. É isso, certo? Se alguém está lá, se você quiser escrever, quem está participando aqui ao vivo? Se você quiser escrever, como está se escrevendo? Os meus filhos, em francês. Isso faz prazer de ver você trabalhar com escrita também. Todo mundo que está lá. D'accord? Obrigada, Flavia. Agora, eu vou voltar ao meio para perguntar uma pergunta a Luciane. Ah, ok. Lu, escolha um objeto ao meu, em torno de você, e dizer algo sobre ele. E escolha um objeto ao meu, em torno de você, e dizer algo sobre ele. Então, é importante que você volte e que você mostre, que você mostre, que você presentes o objeto à nossa audiência. Voilà, Lu. D'accord. Eu vou escolher um... Eu vou escolher um... Eu sou professora e que eu uso em meu lugar. É um objeto de trabalho, de meu trabalho. E você é professora online também? Sim, eu sou professora online, e depois da pandemia, eu fui professora em uma escola. Eu uso muito isso. Eu uso muito isso. Sim, e você escreveu em um papel branco? Sim. Sim. Com um papel branco, eu faço. Com um papel branco. Ah, você sabe como se chama esse tipo de estilo que você usa? Isso é um feutro. É um feutro que a gente chama, o feutro que escreve. Isso é um feutro. É um estilo tipo feutro. Isso é para escrever como... Olha, são des feutras. Eu não sei se eu tenho des feutras aqui. Olha, também. É isso. Você vê o que a gente faz? Vocês estão percebendo? Você vê o que a gente faz aqui? É um improviso. É um improviso. Eu vou fazer falar um improviso. Outra questão à Ana Flávia. Ana Flávia, dizer o que me tornou mais feliz de toda a vida. Olha, é o que é isso? É o divino. Diz o que te tornou mais feliz de toda a vida. O que te tornou mais feliz de toda a vida, Flávia? Tem dois coisas. Tem dois momentos, os russes. A게 da mesma coisa que a sensação que eu senti. A primeira é que a mamãe a portado um chio. Ela estava surpreendida, e nós estávamos completamente descanso com isso. E outra coisa, é a chegada do meu pequeno irmão, o cadete. A chegada do meu pequeno irmão cadete. Eu tinha 11 anos, quando ela era nascida, e eu me lembro bem que eu estava muito ansiosa de terminar a leitura, a escola, para chegar para mim, para estar com ele. Quando você diz isso, eu me lembro da mesma coisa. Eu me lembro da mesma coisa quando meu irmão, meu pequeno irmão, o cadete, Glauber, ele chegou em casa. E eu tinha... Eu tinha... Eu tinha 6 ou 7 anos, aproximadamente. Eu tinha entre 6 ou 7 anos. E... 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 Sta... E... E... développer Luciane. Cite une chose que les autres ne savent pas sur toi. Luciane cite une chose que les autres ne savent pas sur toi. Voilà. D'accord. Je pense que ces choses, c'est que je pleure très facilement. Ah, tu pleures. En fait, tu es très sensible, quoi. Mais les gens n'y pensent pas. Les gens n'y pensent pas. Non, parce que... Bon, je pense que les gens pensent que je suis une personne très forte, mais je pleure facilement. Ah bon ? Moi, je pleure plus facilement depuis qu'il est nénée, depuis que je suis maman. Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais je suis devenue plus sensible à beaucoup de choses que je n'étais pas avant. Voilà. Je ne sais pas si ce sont les hormones, je ne sais pas. Mais j'avoue, j'avoue qu'auparavant, je n'étais si sensible. Je n'étais pas si sensible à des questions comme je le suis aujourd'hui. Voilà. C'est ça. Merci, Loulou. Maintenant, Anna Flavia, elle va répondre à une autre question. On verra. Alors, Anna Flavia, raconter la situation qui m'a fait le plus rire ces derniers jours. Ça veut dire raconter la situation qui t'a fait rire, Anna Flavia, qui t'a fait le plus rire ces derniers jours. Anna Flavia, c'est parti. Alors, j'ai regardé à une très drôle satire. Il s'agit du comportement, des changements du comportement relationnel et social de la personne depuis la pandémie. Je pense que le titre, je ne sais pas si c'est le même français, le film français, mais j'ai vu le titre en portugais qui est plus qu'amis voisins. Et j'ai ri tout le moment. C'était une satire. Comédie, d'accord, c'est une comédie. Est-ce que tu te souviens le titre en français, c'est comment? Alors, en portugais, si je fais la traduction, je ne sais pas, c'est plus plus qu'amis voisins. Plus qu'amis, plus qu'amis. Ça, c'est la traduction portugais-français. Oui, je fais. Après, on peut rechercher, mais où tu l'as vue sur TV1 et sur quelle chaîne? J'ai vu Netflix. Je remercie Denise parce qu'elle m'a donné. Denise Ferreira? D'accord. Et en effet, Netflix, c'est en portugais parce qu'il y a des enfants aussi. C'est en portugais. Alors, en portugais, j'ai regardé en français, avec souscrit en français, mais les deux titres, toujours, c'est en portugais. Alors, ça, c'était un film, c'était une comédie que tu le recommandes et tu as rigolé, tu as pouffé de rire. T'as pouffé, t'as rigolé. Voilà, à regarder, à voir. Elle est sérieuse au même temps. Elle est sérieuse parce que je dis qu'elle s'attire pour ça, parce que c'est pas comme aide seule pour divertiment. C'est la critique aussi à comme... qu'est-ce que le gouvernement fait, non? Avec nous, la population et... Ah, d'accord. Oh, je vais profiter pour te faire une remarque structurelle parce que j'ai trouvé ton... Toutes les deux, bravo, on va en parler à la fin. Bravo, mais je suis très fière de vous. Je suis très bien. Mais après, on va parler à la fin. Mais déjà, je vais faire une petite correction. Quand tu dis, ah, j'en ai un massage, etc. Comment est-ce que c'est? Ou qui, ou l'agence doit faire ce que... ce qu'on doit faire, ce que le gouvernement fait, ce que le gouvernement ne fait pas, etc. Parce que quand on parle... c'est une phrase affirmative, on va dire. On ne peut pas utiliser qu'est-ce que parce que qu'est-ce que c'est seulement des questions. Et dans ce cas, c'est une explication là que tu donnes. Donc, c'est ça. Quelqu'un a demandé d'écrire le nom du film. Bon, en fait, Anna Flavia, elle ne connaît pas le nom en français qu'elle connaît. Elle a vu sur Netflix, mais c'était en portugais. Sa plateforme, elle est configurée en portugais. Donc, il va falloir, attention, rechercher les titres en français. En portugais, c'était mais qu'amigos. C'était comme ça? Mais qu'amigos et vizinhos. Alors, j'ai noté ici, vous pouvez rechercher sur Google pour voir comment, c'est quoi le titre original, la version originale en français. parce que c'est un film français, mais elle a regardé en français, etc. Mais la plateforme, les réglages, la configuration de Anna Flavia, la Netflix, les réglages, c'est en portugais, parce qu'elle a des familles d'autres personnes qui habitent avec elle. Voilà, c'est ça. Non, c'est Denise, c'est Denise. Denise qui m'a... Ah, d'accord. Ça veut dire que tu... c'est fait un gâteau sur la compte de Denise. Ah là là, d'accord, très bien. Ça marche. Je ne fais pas de chat. C'est fait un gâteau, t'as fait un chat. Ah, voilà, c'est ça quand même. Ah bon, c'est ça, tu parles. Alors, maintenant, je vais poser une question. Merci Anna Flavia. Je pose, c'est quelque chose pour Luciane à dire. Ça, il faut développer quoi. Luciane, raconter une expérience inoubliable de voyage. Bah, en fait, tu vas essayer de la résumer, évidemment, Lou. C'est parti, Luciane. Ok, ok. Quand je suis allée en France, en 2019, avec mon mari, nous sommes allées à la ville de Perpignan. Je pense que c'est au sud de France. C'est une ville pour rester dans l'été, mais nous sommes allées pendant l'hiver. Un jour, un jour tard dans l'hiver, nous avons hâte de faim et nous avons quitté l'hôtel pour rechercher un endroit pour manger. Un restaurant, quelque chose pour manger. Il n'y avait rien, ni bus, ni taxi, ni restaurant. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. C'était tout ? Faites fermé, en tout cas. Exactement. Tout fermé. Nous avons marché plus de trois kilomètres. Mais il y a rien, oui, en marchant. Il n'y a rien. Jusqu'à ce que nous trouvions un McDonald's. Tu peux parler ? Un McDonald's. Un McDonald's. Un McDonald's. En fait, comme un bon français, on peut dire, on a trouvé un McDonald's. Un McDonald's. Oui. Ouvert, mais de l'autre côté de la route. e todo o tempo, nós saímos saímos em corrente, atravessando os carrosos, mas em mal, em mal. Sur l'autoroute, você quer dizer? Sim. Não era uma rua, era uma autoroute. Exatamente. Ah! Era esse tipo de boutique, de McDo, na autoroute. Sim, certo. É isso. Não é na cidade. Você saiu do perímetro, do centro-vile, 3 quilômetros. Perpignan, é uma pequena cidade, não é grande. É uma pequena cidade. Ela não é muito grande, Perpignan. É muito pequena. É muito pequena. É muito pequena, essa cidade, vamos dizer. E, o que aconteceu, é que você tinha mangado a McDo a Perpignan. Ah, mas eu gostei disso. E bravo pela sua construção. Lu, bravo. Ai gente, eu não aguento esses alunos. Coisa bem linda construindo. Eu fico toda arrepiada. Ai, perdão, perdão. Ok, d'accord. Vamos, vamos, vamos. Então, eu vou revenir aqui. E, as coisas que estão arrivando de volta, eu fico um jogo com os estudantes Francesco Mademoiselle. Elas são meus estudantes, Lucia e Ana Flava. E, eu piso, eu piso, eu piso, des questões. C'est uma boa questão, eu piso des questões, ou des afirmações, peu importe, e eu lhe faço, e eu faço, eu faço elas desenvolverem alguma coisa. Eu lhe faço, eu lhe faço, eu lhe faço desenvolverem alguma coisa. ok, d'accord Ana Flavia tu vas poser une question à Luciane poser une question à mon collègue ou à ma collègue de cours poser une question à ma collègue de cours Luciane 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 Alain est-ce que t'arrives parfois que tu n'as pas du tout l'envie de pratiquer la technique hiuraïque et si ça t'arrive qu'est-ce que tu fais pour surmonter la situation aïe 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 merci Flavia oui la technique hiuraïque je essayais de faire cette technique-là parce que je pense que quand on utilise par exemple pour imiter les gens qui parlent français dans une vidéo de YouTube ça m'aïdait ça m'aïdait beaucoup j'ai essayé d'utiliser ma je vais dire que j'utilise beaucoup la technique d'imiter les gens qui parlent français j'ai choisi une vidéo dans YouTube et je vais comme le ton je le le bien devagar je ralenti je la ralenti et je réduis la velocidade que le video est féminine donc je trouve une vidéo sur YouTube et je la ralenti je trouve une vidéo sur YouTube et je ralenti cette vidéo et j'écoute une fois deux fois trois fois et après j'ai essayé de répéter les choses que les gens parlent tu fais même si tu n'as pas envie de faire complètement tu fais quand même oui j'ai essayé de faire parce que je pense que jean a nous expliqué cette technique pour yaïk plein de fois et je suis en train de pour pour en pratiquer pour pratiquer de mettre en oeuvre c'est ça mais j'adore ta question Anna Flavia c'était dans mon cours dans mon cours de français ce sont des étudiants qui sont là fait et on fait à l'improvis d'accord maintenant c'est à Luciane Luciane de répondre enfin de répondre à une question c'est facile je crois Luciane quel aliment préfères-tu quel aliment ou je ne sais pas quel type d'aliment préfères-tu j'aime beaucoup manger j'aime plusieurs des aliments je pense que mon aliment préféré c'est j'aime du poulet j'aime du poulet et j'aime de la viande du poisson même mon aliment préféré c'est du poulet du poulet que ma mère fait ah et moi aussi j'adore le poulet alors Lou je vais profiter ce moment pour te faire une remarque une petite correction structurelle et comme ça on peut donc échanger et aider les autres et aider tout le monde qui est là alors on ne va pas oublier que quand je parle des verbes de goût et préférence il faut utiliser les articles pour le nom par exemple j'aime le poulet je préfère le poulet j'aime la viande je préfère la viande j'adore la viande donc avec les verbes de goût et préférence aimer adorer préférer détester etc avec ces verbes on ne va on ne va pardon on ne va jamais utiliser du ou de là donc quand tu disais jeûne j'adore ou j'aime bien le poulet le poulet qui ma maman elle fait donc ça c'est mon préféré j'adore le poulet je préfère la viande donc on va utiliser le la le la d'accord ? d'accord d'accord c'est ça ce type de de correction elle aide beaucoup parce que elle est en contexte quand tu est en train de développer le français oral et ça c'est génial les filles génial cette opportunité maintenant je vais poser une question ah question bon enfin une phrase ici que j'ai pigé à Anna Flavia ok d'accord facile Anna Flavia dire trois choses que que tu aimes en fait que j'aime le plus le plus faire dans la vie donc dire trois choses que tu aimes toi Anna Flavia tu aimes le plus faire dans ta vie dans la vie j'aime beaucoup faire de vrais amis de véritables amis je sais que c'est un cliché non mais je trouve que qui qui a vraiment un vrai ami a un trésor j'aime beaucoup danser ça me rende très très alegre je sais je ne savais pas que tu aimes danser je danse presque toujours je danse il y a toujours c'est vital non je danse je danse mais tu fais de la danse je brosse je me brosse ma ma dent ou quand je travaille c'est j'aime j'aime vraiment quand je peux aller à disco à une fête avec la pandémie ça c'est un problème mais en fait est-ce que tu fais de la danse tu fais quand j'étais petite je fais jazz je ne sais pas si ça s'appelle jazz dansement je ne sais pas après il faut aller chercher je danse forro aussi j'aime beaucoup j'aime c'est bon j'ai décidé de faire un volume j'aime ah c'est bien j'aime 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 beaucoup pour j'aime j'aime Anna Flávia où tu habites aujourd'hui Eu moro em Lausanne desde 2019. Então, você mora em Lausanne, em Suíça, onde todo mundo fala francês. Então, é uma cidade francophone, não é? Não, realmente. Ah, não muito? Tem muitos portugais aqui. Tem muitos estrangeiros. Estrangeiros? Estrangeiros. Estrangeiros. Praticamente, eu falo francês, graças à FCM. Porque eu falo francês sempre com o grupo. Eu sou o que você quer. Vamos lá. E vamos lá também. Depois, nós vamos falar, mas vamos falar em português. Porque eu vou te perguntar uma pergunta. Nós vamos terminar até agora. E você vai nos dizer em que grupo participa, etc. Eu falo francês quando eu vou ao supermaché. Quando eu vou me perguntar se eu... Eu esqueci. Eu explico. Eu falo francês o número broadcast. Eu teko francês, prazer a minha atenção,окального expressão. Eu falo francês? Eu falo francês, aALI ESTATE, MAJ mar meth a nem... Eu falo francês? Eu falo francês, né? Derninha pergunta, eu vou perguntar a Luciane para terminar nosso jogo e depois eu vou convidar as filhas a falar, a conversar tudo um pouco em português com mim. Luciane, descrever a tua ou a tua melhor amiga? Descrever a tua melhor amiga ou a tua melhor amiga? Luciane. Eu vou falar de meu amigo que se chama Evandro. Ele mora em São Paulo, em São André. Ele é professor também. Ele é de taille moyenne, seus cabelos são negros. Ele é muito, muito linda. Ele é um amigo que eu amo muito. Eu sou de São André. Você vive onde você vive hoje? Hoje eu moro em Baleia, no Brasil. E esse amigo, ele mora em São Paulo, Evandro? Sim. Sim. E como é que você se encontrou? Porque eu fiz meu doutorado em São Paulo. E eu o conheço da universidade. Eu conheço da universidade. Você vê? Escute, isso é... FCM. Entendeu? De vez em quando dá uns erros, não sei o quê. Você vê? Você vê? Você vê? Isso é o verdadeiro curso de francês. Aqui, gente, é o verdadeiro curso de francês que você está fazendo. Você vê esses dois filhos? Eu vou ficar aqui no meio delas. Isso aqui é tudo meu. Tudo meu isso daqui. Aqui, ó. Isso. Lu e Ana Flávia. Ah, isso é fome. Mas vocês são formidáveis, filha! Vocês são formidáveis! Uau! Vocês têm se lembrado com o IRST durante 40 ou 45 minutos? Ensemble? A gente ficou falando 40 ou 45 minutos. É muita coisa! Isso é muita coisa! Eu falei uma palavra em português aqui e outra ali. Agora, meninas. Eu ficaria duas horas com vocês aqui com esse joguinho que tem um monte de questão aqui ainda, mas a gente precisa terminar. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Meninas. Agora, eu... A gente... Vocês sabem, né? Na verdade, talvez vocês não saibam, mas quem tá aqui, né? Vocês já estão dentro. Vocês já são alunas matriculadas aqui no FCM, né? De uma das turmas. A Flavinha é do FCM 11, né, Flavinha? E a Lu é do FCM 10. É isso! A gente tá montando hoje. A gente tá com as matrículas abertas para a 19ª turma. Presta atenção! As vagas são muito limitadas porque eu conheço os alunos por nome e sobrenome e a gente tem realmente uma pegada diferenciada dentro do FCM, tá? Agora eu vou trazer aqui a Lu e pode... Agora a mamãe deixa você falar um pouquinho em português, tá, Lu? A minha pergunta é assim, Lu. O que que... Como é que foi a sua... Me dá uma conquista aí recente que você teve desde que você se tornou aluna matriculada aqui no meu curso completo de francês, Lu? Olha, conquistei muitas coisas, mas recentemente eu fiz o meu teste de proficiência DELF B1 e fui aprovada. Consegui ler um livro completo em francês, o Petit Nicolas. É um livro que eu leio junto com uma amiga que é também do FCM, porque a gente tem clubes de leitura e eu faço, acabo fazendo com ela porque os nossos horários são meio complicados e eu me encontro com ela semanalmente. Um beijo, Pri. Obrigada por não desistir de mim. E a gente se encontra toda semana e vai lendo o livro junto. A gente acabou de ler o livro. Então isso pra gente é uma conquista e a gente aprende, discute. E eu acho que com o FCM no curso, eu acho que vocês puderam ter um exemplo disso hoje aqui, a gente se sente seguro e acolhido pra falar francês, porque a gente pode errar, a gente pode ter dúvida, a gente pode falar. Eu sei que às vezes eu não tenho meu R bem pronunciado, mas a Jana entende e me acolhe e eu consigo errar, posso aprender. E isso eu acho que é uma das melhores coisas que a gente tem aqui. A gente se sente muito acolhido. Não é um curso que você se sente atrás dos seus colegas ou na frente dos seus colegas. Nós estamos aqui aprendendo. Então isso pra mim é uma coisa que me marca muito. Desde o primeiro dia a Jana me recebeu super bem. De fato, ela conhece a gente pelo nome, manda mensagem, conversa por mensagem com a gente. E acolhe as nossas dúvidas, os nossos medos. Falar em francês, eu tinha muito medo. Eu tô aqui falando com vocês quase 50 minutos e tô super tranquila, não tô nervosa, porque eu sei que eu tô num ambiente que eu posso errar, que eu posso não falar a frase completamente certa, mas que eu vou aprender. Hoje eu aprendi mais aqui, relembrei de coisas que eu tinha esquecido e eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que o curso oferece. Esse acolhimento, essa... Você pode aprender aqui, você se sente à vontade pra aprender. É isso. Valeu o investimento então, Lu? Muito, muito, muito. Valeu muito o investimento. Tanto de autoconhecimento também, porque a gente é livre pra organizar os nossos horários, é livre pra trabalhar na plataforma, é livre pra falar com os colegas. Como eu disse antes, a gente... Eu fiz amigos dentro do curso. Hoje eu me encontro com essa amiga, a gente se encontra virtualmente, a gente tá planejando se encontrar pessoalmente. Ela mora em São Paulo também. A gente se encontra pra conversar em francês, pra falar, pra tirar dúvida. Então, há um crescimento pessoal também. Então, é um investimento que vale muito pra aprender o francês e também pra se desenvolver. Coisa mais linda. Ô Lu, rapidinho, tem uma pergunta aqui, ó. Por que que você quer aprender? Por que que você resolveu investir na língua francesa mesmo, Lu? Eu já sei, mas as pessoas aqui querem saber. Ah, então. Eu adoro aprender línguas estrangeiras. Eu aprendi o inglês primeiro. Muito porque o inglês é básico pra qualquer área de trabalho. E quando eu comecei a fazer a minha pesquisa de doutorado, o meu objeto de pesquisa, ele é um objeto que também, ele tá em circulação na França, que é uma pedagogia, se chama Pedagogia da Alternância, que é muito utilizada no espaço rural, mas também no espaço urbano francês. E por conta dessa pesquisa, eu comecei a ter contato com autores, com universidades francesas, e eu precisava falar. E eu comecei a fazer curso nas escolas tradicionais, e depois encontrei o FCM. Muito por conta do período da pandemia, eu lembro lá em 2000, final de 2019, início de 2020, foi quando, não sei se é para as outras pessoas, mas para mim eu comecei a viver muito o FCM, porque quase tinha, todo dia tinha alguma coisa no período da pandemia, que a gente tava aí mais em casa. E aí eu precisava aprender, não só falar, mas me comunicar em francês, ouvir, entender, escrever, falar em francês. Então, essa foi a minha principal motivação, foi por conta do trabalho acadêmico. Coisa mais linda. Merci, Lulu. E a Ana Flávia? Ana, Ana Flávia, maravilhosa. A gente sempre, nossa, sempre trocou ideia desde o início, né, Aninha? Ana, eu chamo ela de Aninha, depois eu chamo ela de Flavinha, depois eu chamo ela de Ana Flávia. Eu já tenho bastante intimidade com ela, só tá faltando eu fazer uma visita para ela lá em Los Angeles. Aí, Los Angeles. Ana, vamos lá. O que que é Ana Flávia, antes e depois do FCM, no sentido de resultados práticos aí da língua francesa na sua vida? Olha, o resultado serviu muito, eu sou disciplinada quando eu quero, mas assim, a mim serviu sobretudo, eu me senti que não estou estudando sozinha, porque eu cheguei aqui e comecei a estudar só, logo em seguida. Primeiro foi confusão para achar casa, é muito complicado aqui. Então, quando eu sentei as coisas, agora vou estudar e chegou, né, os lockdown da vida. E aí, eu já segui outras pessoas, mas você não aparecia, infelizmente, né? Não desmerecendo os outros, eu seguia vários canais e alguns eu ainda vejo, porque sempre um complementa o outro. Mas aí, eu me deparei com a dificuldade do passeio compositor e peguei um vídeo seu ali com aquele quadrinho ainda antigo. Aí, pronto, foi amor à primeira vista. Aí, coincidiu que você estava naquela semana, na semana depois você fez esses intensivos que você faz e eu me inscrevi logo. E, maravilhoso, porque eu fui perdendo medo de falar, né? Eu peguei muito o que você diz assim, dê o francês que você tem, não importa. Você sabe dizer só bonjour, bonsoir, vai ser bonjour, bonsoir. E foi assim, eu comecei falando sem me preocupar que estava errado, que estava certo. Queria me fazer entender. E você tem participado, né? Você agarrou as experiências que no FCM a gente tem o curso na plataforma e a gente também tem as experiências. E eu percebo que você é muito engajada nas experiências, né? O que você participa dentro do FCM? Aí, eu participei de tudo. Assim, primeiro eu assisti uma entrevista que você fez com, era com Denise, aí eu adorei. Aí, eu pedi para você me colocar em contato com ela, eu pedi para entrar no grupo. Aí, o grupo dela já estava cheio, que era um vulevô. E aí, na época, eu fui jogada num... A gente foi jogada, não, foi acolhida. Eu fui acolhida por ela. Foi jogada, foi boa. Eu fui jogada num outro grupo. Era um grupo que depois não andou. Era um grupo que era um sábado. Aí, Denise fez, olha, eu estou entrando no grupo, venha para esse. Aí, eu fui. Mas, o grupo não andou. E aí, eu acho que ela ficou com peninha de mim. Desocupou uma vaga lá no dela. E ela me pescou. Só que eles estavam bem mais adiantados do que eu. Mas, foi bom, né? Porque me fez... Hoje, gente, só para quem não sabe, a Denise Ferreira é uma das nossas... Aqui a gente é anjos de laboratórios de conversação, que a gente chama... É o aluno que fez a plataforma toda e tal. E que tem um nível muito bom de conversação. E que ajuda os outros. Ele é um monitor de conversação dentro do FCM, tá? É a Denise Ferreira. Ela é um anjo na vida real também. Ela é anjo mesmo, literalmente. Ela não sabe ainda não. Mas, daqui a pouco, põe umas vazias. Ela realmente... Ela se doa muito, né? Eles estudam muito. Eu não acompanho o grupo todos os dias. Porque eles estudam segunda, terça, quarta e sexta. E fica muito tarde, porque é o horário do Brasil. A maioria do pessoal tá no Brasil. Então, eu participo, normalmente, nas segundas e nas sextas. E... Você tá no clube do livro também? Clube de leitura, que lê um livro por mês? No clube de leitura, eu entrei. Eu não posso nem dizer que eu tô, mas não tô... Não tô... Não tô tendo... Vou dar na sua cara agora. É, de acompanhar. Eu já vou dando sua cara agora, que eu já tô dando uma bronca. A professora dando uma bronca ao vivo. Na aluna. E tá vendo assim, ó. É lindo esse livro aqui. É muito bom. Aconselha todo mundo. L'enfant de la genre. Esse aqui, eu tô estudando. Eu e Lívia, que é do FCM11 também. E um aluno seu, que ele ainda não entrou no FCM a pagamento. Ele é gratuito. Ele é do Pará também. E Plínio. Felipe. Plínio, Felipe. Ai, o Plínio. Eu fiz uma live com ele um dia. É, pronto. Aí, a gente estuda. Toda quarta-feira, a gente... Era quarta-feira, a gente lia. Agora, a gente tá lendo terça e quinta, porque ia acabar mais rápido. Eu e Lívia. Mas, por exemplo, hoje tinha live aqui. Aí, não deu pra gente... Ô, gente. Vocês perceberam... Obrigada, Flavinha. Vocês perceberam que é uma família que a gente vai falando assim... É o nome. É a não sei quem. Isso acontece. Que a gente vai se encalacrando um com o outro aqui. A gente se encalacra. Entendeu? Agora aqui, por exemplo, Ana Flávia e Luciane, elas não se conheciam. Porque elas são de turmas diferentes. Já vou botar elas em contato pra elas fazerem máfia com a outra aqui também. Entendeu? Que a gente vai se encalacrando aqui. Isso aqui se chama FCM Francês com Mademoiselle. O melhor curso de francês, modéstia à parte. Eu não sou sozinha nessa. Eu tenho toda uma equipe junto comigo. Tá? Eu tenho toda uma equipe de suporte. Eu tenho monitores. Eu tenho professores. Além dos anjos, que são os próprios alunos que fizeram a jornada toda. Você sabe onde você tá e onde você vai chegar. Onde que eu tô agora e onde eu vou chegar. E eu te acompanho. Tá? Então, gente. Aproveitem. Porque hoje, dia 14 de dezembro, eu estou com as matrículas abertas do meu curso fechado. A última turma de francês do meu curso fechado desse ano, nessas condições. Hoje, eu estou com algumas últimas vagas para além do meu curso completo. O curso bônus com a Helena Ribeiro do Viva Paris. Curso de Arte e Cultura Francesa. Fiz live ontem. Tá aqui no canal. Assista pra você entender o que é esse bônus que a gente tá dando só hoje. Que eu consegui mais 30 vagas com a Helena. Tá? Então, aproveite a oportunidade. Como a Luciane disse. Eu perguntei. Valeu a pena o investimento? Porque é um investimento não só de tempo. Um pouquinho ali por dia que você tem que estudar. Como eu contei pra vocês no Intensivão. Mas também... É dinheiro. Não é de graça que você vai ter isso. Mas o investimento vale a pena. Nós estamos vendo... Se você não me segue no Instagram, me siga no Instagram. Veja os depoimentos dos alunos. Na quinta-feira, nós vamos ter outra live. Eu vou trazer mais duas alunas aqui pra fazer aula de conversação. E a gente vai fazer brincadeira. Tá? Então, vou fazer joguinho com elas também. Vamos ver como é que elas entregam. Eu poderia ficar mais duas horas aqui com as meninas. Mas a gente tem que encerrar. Meninas, merci beaucoup. Deixa eu trazer as duas pra cá. Olha, gente. Então, lembrando. Isso aqui é tudo meu. Isso aqui é meu. Ana Flay. Isso aqui é meu. Tá? É meu. Isso aqui é tudo meu. Eu tenho tanto orgulho. Quinta-feira eu vou trazer mais. Da onde saiu essas duas? Tem mais. Tem muito mais. Quinta-feira eu vou trazer mais duas alunas FCM pra gente fazer joguinho de conversação em francês. Pra vocês verem. Sentirem. E assim, eu quero que vocês desejem entrar. Porque eu quero ser sua professora. Eu sei que você que tá me vendo agora e me ouvindo, você tá louco pra ser meu aluno. Não é de hoje. O que você tá esperando? Ai, é caro. Olha quanto você gasta em besteira. Divide em parcelas. Conversa com a minha equipe. Vê o que eles têm lá pra você. Entendeu? Então, vem, gente. Vem. Não perde tempo não. Tá bom? Ah... Lembrando também. Eu tinha outra coisa pra lembrar aqui, gente. Peraí que... Ai, não sei. O link da matrícula tá aqui nas descrições desse vídeo. Tá no meu Instagram. Conversa comigo se tiver alguma dúvida. Tá bom? Aproveite essa oportunidade. Meninas. Levi. Merci beaucoup. Ah, lembrei o que eu ia falar. Peraí. Hoje à noite. Às sete e meia da noite no horário de Brasília. Pra Ana Flávia é tarde, né? Flavinha. Porque você tá na Suíça, mas... É... Sete e meia no horário de Brasília. Tem outra live lá no Instagram. Eu quero conversar com as pessoas. Eu quero chamar alguém. Conversar com alguém. Com iniciante. Que eu quero fazer uma prática iniciante. Pra quem não é aluno do... 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 Tá bom? Mademoiselle. Tá bom? Ah, olha lá. A marca tá falando aqui, ó. Eu detesto o passeio composé. Ah, detesta? Sim. Então eu vou te fazer amar. Então você vai fazer o seguinte. Você vai vir no Instagram. Hoje à sete e meia da noite no horário de Brasília. Se você puder. Você que comentou aqui, ó. Tá? Pra gente fazer uma brincadeirinha com o passeio composé. Bem iniciante. Vamos fazer isso? Vai lá no Instagram. Às sete e meia no stories. Tá bom? A gente vai fazer isso. Prometo. Obrigada meninas. Merci beaucoup. E obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Umukou. Au revoir. Ma se vê. Um исслед gratu... Um forme de Soulski. Um abraço.